A insensatez que você fez, um coração mais sem cuidado Fez chorar de dor, com seu amor, um amor tão delicado Ah, por que você foi fraco assim, nasci tão desamado? Ah, meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado Ah, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração Ah, meu coração, meu coração, meu coração Ah, meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado Ah, meu coração, meu coração, qualquer razão, usa sua sinceridade Que semeia tempo Diz a razão Come sempre tempo e estande Pai, meu coração Pede perdão Perdão, apaixona Porque quem não pede perdão